O Sistema CNI, formado pela Confederação Nacional da Indústria e as Federações Estaduais de Indústria, a ela afiliadas, entidade máxima de representação do setor industrial brasileiro, tem uma longa história de envolvimento com o programa Alinvest. No mundo competitivo em que vivemos, tornam-se necessárias parcerias que assegurem o intercâmbio tecnológico e comercial como instrumentos fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico das nações. É nesse sentido que sobressai a importância do programa Alinvest. É por essa razão que sempre priorizamos e reafirmamos o nosso compromisso com as iniciativas do programa. Desde a criação dos primeiros eurocentros no Brasil, nossas federações têm estado atuantes, executando inúmeras atividades no âmbito das três primeiras fases do programa Alinvest, por intermédio dos centros internacionais de negócios em cada uma das 27 federações de indústria do Brasil. coordenada nacionalmente pela CNI, a rede de centros internacionais de negócios, vem trabalhando pela internacionalização de produtos e de empresas brasileiras de pequeno e médio porte, gerando resultados concretos, além de promover o fortalecimento dos laços comerciais e de cooperação entre Brasil e União Europeia. Ao oferecer assessoramento profissional, a rede, sim, propicia às pequenas e médias empresas condições para impulsionar o seu processo de internacionalização e conhecer reais oportunidades de negócios nos mais diferentes países. Esse histórico de atuação do sistema de representação industrial brasileiro atesta a importância que a CNI empresta à sua participação nessa nova fase de execução do programa Alinvest como líder do consórcio Mercosul-Chile-Venezuela. Sua estratégia tem por base uma análise dos setores econômicos, conduzida pela CNI e seus sócios, que identificou os seguintes obstáculos à inserção internacional que precisam ser superados com a execução do programa Alinvest. A primeira dificuldade constatada diz respeito à competitividade. Os setores selecionados revelaram a necessidade de receber assistência técnica especializada dirigida à melhor qualidade de produtos e adequação de processos produtivos para cumprimento das exigências internacionais de consumo e produção. Isso amplia o desafio de desenvolver um programa que promova a melhoria da competitividade das empresas e suas aglomerações setoriais, para conjugar o apoio ao crescimento econômico com um modelo produtivo que gere desdobramentos positivos para inclusão e coesão social. Outro obstáculo à inserção é constituído pela atuação nem sempre eficaz das instituições intermediárias, que atuam na normatização, certificação de qualidade de produtos e desenvolvimento empresarial. e carecem de suporte para aperfeiçoar seus instrumentos de apoio às PIMES. No âmbito do consórcio, serão beneficiadas cerca de 9 mil pequenas e médias empresas ao longo dos quatro anos de implementação do novo programa Alinvest. As PIMES representam nos países latino-americanos participantes do consórcio cerca de 70% da geração de empregos e aproximadamente 90% de todos os estabelecimentos formais. A importância do desenvolvimento de estratégias na forma prevista no programa é reforçada no caso brasileiro pelo fato de que a participação das micro e pequenas empresas industriais representa menos de 1% do valor exportado pela indústria. O programa terá também efeito permanente ao concorrer para a capacitação das instituições do consórcio tais como a CNI, a Câmara de Santa Cruz, a Nacional Financeira do México e todos os demais sócios, propiciando um resultado estruturante que consolidará as instituições com a capacidade de melhor desenvolver as relações econômicas entre a América Latina e a Europa. Senhoras e senhores, a crise global provocou forte retração das atividades econômicas. No Brasil, interrompeu-se o mais importante ciclo de expansão da economia, dos investimentos e do emprego nos últimos 30 anos. Apesar desses impactos, a economia brasileira está em pleno processo de recuperação e, embora este ano o crescimento econômico ainda deva ficar próximo de zero, para 2010, as previsões da CNI apontam para um crescimento em torno de 5%. A crise internacional da economia teve consequências bastante negativas para as empresas latino-americanas, especialmente para as de pequeno e médio porte, que estão sentindo mais fortemente os seus efeitos, seja com a queda da demanda, seja com o crescimento das dificuldades de financiamento. A quarta fase do programa Alinvest se inicia, portanto, em um momento singular. Esta nova etapa coincide com uma conjuntura econômica internacional que reforça a importância de sua implementação junto às PIMES. Acreditamos que, nesta fase de recuperação da economia mundial, o programa Alinvest poderá dar suporte para acelerar a retomada de crescimento das pequenas e médias empresas a partir da realização de atividades de fortalecimento da competitividade e da promoção de sua inserção internacional. Senhoras e senhores, o desenvolvimento das relações bilaterais entre Brasil e União Europeia está no topo das prioridades da agenda de trabalho da Confederação Nacional da Indústria na área de integração internacional. A parceria estratégica firmada entre o governo brasileiro e a Comissão Europeia prevê ações para impulsionar investimentos, ampliar o diálogo em questões industriais e regulatórias. Com relação à parceria estratégica, gostaria de enfatizar a coordenação de temas com o programa Alinvest, tais como coesão social, desenvolvimento territorial e promoção da inovação, que, ao serem priorizados, se coadunam aos objetivos fundamentais da parceria. E não por acaso a CNI dará início à implementação de atividades nessas áreas. Quanto à integração econômica, acreditamos na retomada das conversações sobre um acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Um acordo de livre comércio entre os dois blocos abrangerá cerca de 90% do total de trocas comerciais, gerando desdobramentos no próprio crescimento do Mercosul. Neste cenário, o programa Alinvest poderá apoiar as pequenas e médias empresas a aproveitarem as oportunidades decorrentes da implementação de um futuro acordo de livre comércio com a União Europeia. Este seria mais um resultado desse programa, que pode ser considerado uma das mais bem-sucedidas iniciativas de cooperação empresarial já desenvolvida entre as duas regiões. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto